Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa o seu like aí, que vai ser muito importante Porque se você não deixar o like, olha aqui, olha pros meus olhos Agora vocês vão ter que deixar o like aí no vídeo Deixem o like, vocês caíram no genjute, né? Então deixa o like, se vocês deixarem muito like, galerinha, eu posso fazer um episódio especial de meia hora Mas tem que pegar muito like hoje no vídeo, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal e é nóis, fui! Então essa é a famosa Vila da Pedra, né? É, sim, tá Bom, eu já vim aqui uma vez, sabia, Izuni? Você veio já uma vez aqui? Bom, eu tive uma batalha aqui contra o Kawaki uma vez, sabia? Kawaki tava aqui? Sim, há muito tempo atrás, foi uma coisa bem estranha, sabe? Só que a gente conseguiu derrotar ele, sabia? Peraí, vocês conseguiram finalmente derrotar ele? Sim, só que teve uma coisa muito ruim O quê? A minha mãe, a sua irmã A maninha? Eu não... Ai, vai ser estranho de falar isso pra você, mas ela não é mais a mesma, Izuni A maninha não é mais a... O que aconteceu com ela? Bom, ela tá sob um game justo muito forte que ninguém consegue reverter e ela tá meio Que do mal, sabe? Ela não lembra de mim, não lembra do seu pai, não lembra do meu pai, não lembra de ninguém Ah, não acredito nisso! Só que eu vou dar um jeito de trazer ela de volta, eu prometo Ai, ai, mas agora... Você jura, Saruto? Sim, eu vou trazer a minha mãe de volta Custo que custar Tá bom, então eu acredito em você Hã? Mas agora a gente tem outro trabalho pra fazer, né? Vim aqui nessa vila Ai, mas aquele almoço na outra vila tava muito bom Meu Deus, eu acho que eu comi muito, Izuni Ah, eu também, eu me desgastei Mas eu comi mais que você Ai, meu Deus, eu comi mais Eu comia toda aquela panelada de carne e frango Ah, beleza E o lamen, quem comeu mais? Ah, é que eu não curto muito lamen, entendeu? Você não gosta de lamen? É que eu prefiro o X Ai, meu Deus do céu Esses adolescentes de hoje em dia, viu? Nunca vão entender como é ser um adolescente raiz como eu, né? Você é adolescente raiz? Eu sou, eu sou muito mais velho do que você Ah, tanto que tanta gente fica falando Ai, Saruto mimado, Saruto mimado Eu sou um adolescente já E eu sou muito mais velho que você, sobrinho Sabe qual que é a coisa estranha? O quê? Quando a gente tava andando antes, eu escutei um Uh, uh O que que era isso? É a águia Com certeza o papai tá tentando me observar Mas a gente tem que se esconder dele, entendeu? Por quê? É seu pai e meu avô É, mas eu não gosto dessas coisas Ele parece que tá cuidando da gente Só que de longe, entendeu? Mas deixa ele cuidar Ele gosta da gente Ai, meu Deus Eu não gosto dessas coisas assim Mas Izuni, calma, calma Não vai entrando assim O quê? Você não percebeu nada de estranho Não tem ninguém aqui fora Não tem nenhum guarda Não tem nada Tá tudo deserto O que que é isso aqui? Isso parece... Tem osso Ai, que dojo Tem osso aqui, Izuni Olha isso Caramba, cadê os guardas? Oi O que que tá acontecendo aqui nessa vila? Oi Eu lembro que eu fiquei preso em algum lugar por aqui uma vez também Alguma coisa que tá acontecendo aqui, Izuni Eu lembro que uma vez meu pai me fez levar aqui, ó Ele me forçou a vir aqui, ó Aí? É E tinha alguém aqui, alguma coisa? Não, ele me forçou a vir aqui porque eu tinha que... Antes de entrar na vila eu tinha que falar... Agradecê-los, não sei o que lá Ah, eu nem lembro Só que cadê ele, então? O povo, cadê todo mundo? É, é É pra ter um monte de gente aqui Então realmente, Izuni Tá acontecendo alguma coisa estranha nessa vila A gente tem que descobrir Vai Vamos ir com calma A gente pode descobrir alguma coisa Aqui, calma Calma, olha Ah Ah, espero que eles paguem um monte pra mim Ai, meu Deus Você só perdeu meu dinheiro, né? Ah, eu tenho que sobreviver, Saruto Izuni, Izuni, Izuni Cuidado Os ninjas daqui não são tudo de preto Você lembra, né? Não são esses Não são ninjas daqui, esses aí Será que a gente vai tentar perguntar alguma coisa pra eles? Será que a gente tenta descobrir alguma coisa sozinho? O que a gente faz? Eu vou lá perto rapidinho Fica aí, tá? Tá Cuidado Cuidado Oi Pessoal? Izuni, cuidado Izuni, cuidado Cuidado, Izuni Ai, 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 ai Shidori Shidori Ah Dá pra derrubar alguns Por que eles estão atacando a gente assim do nada? Eu não sei, não sei Eu vou tentar atacar uns também Ah Cuidado, Izuni, cuidado Eles são muito Eles são muito mesmo Eu vou fazer o seguinte Tem alguns pra lá Eu vou pra lá, tá? Tá bom Cuidado Qualquer coisa você volta Ah Avisa, dá um chamado Tá Tudo bem Junte o bola de fogo Junte o bola de fogo Junte o bola de fogo Ah Esses caras estão muito estranhos Tá, vou derrubar isso aqui Beleza Por que que eles são tantos? Por que que eles são tantos? Izuni, tá tudo bem? Tá Mas tem um monte aqui também Mas eu tô resolvendo Tá, vamos lá então Vamos derrubar vocês então O que que vocês estão fazendo aqui nessa vila? O que que vocês estão fazendo na vila? O que que vocês estão fazendo? Seus malditos Seus malditos Droga, droga, droga Eu não tô conseguindo ativar o meu inoxeringa dourado Por que? Será que eles estão bloqueando em algum tipo de dojuto? Alguma coisa do tipo? Seus malditos O que vocês estão fazendo? Vou derrubar Vou derrubar Se eu derrubar É uma coisa mais pra mim É mais fácil É mais fácil Mas se eles me derrubarem também é mais fácil pra eles Cuidado, Izuni Você tá conseguindo aí? Ou você quer ajuda? Tô conseguindo Tô derrubando eles Beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Eu só não tô conseguindo ativar o meu inigã Eu não sei porquê Você não tá conseguindo? Eu também não tô conseguindo Você não ativa seu inigã, Izuni O inigã tá tudo bem Eu consigo Eu consigo Travar o tempo Consegue? Izuni, você me para no tempo O que? Eu te parei? É Como assim? Ai Izuni Olha Tá vendo? Eu tô aqui, ó Sim, mas dispersa esses outros Ah Dispersar Ai, meu Deus do céu Não sei por que você coloca em mim esses negócios Ai, foi mal Eu sem querer paurei você Tome isso Ah Meu Deus, faltam muitos ainda Muitos mesmo Izuni, você tá percebendo que eles Só tem gente igual eles na rua? Não tem nenhuma outras pessoas na rua? É verdade Cadê as pessoas? Oi, oi Tem alguém aí? Alguma coisa tá acontecendo Tá, falta um pouco Eles não falam nada Parece que estão tampados a boca deles Verdade Calma Que a gente tem que destruir eles Ai Eu vou te ajudar um pouco aí também, tá? Tá, vamos lá então Vamos derrotar eles logo Faltam poucos Temporal Cheguei De novo, Izuni Vai, derrota eles então Vocês só Relaxa, não Eu não te parei Relaxa, pode ir Você mesmo Bom, vamos lá Vamos derrotar eles logo Vamos derrotar eles logo Que falta poucos Falta poucos Falta poucos Ah Tome isso Tô ficando irritado Tô ficando irritado Ah Shidori Boa, boa, boa Izuni Vou usar o meu também Shidori Último É o último É o último isso aí Tem mais um ali Deixa eu pegar aquele ali É o último É os últimos Isso aqui Tá bom Vamos lá Concordo total Aí eu pego os outros Os outros lugares, tá? Tá, eu derrubei esse daqui Eu derrubei esse daqui Eu acho que ele não vai sobreviver Isso Isso é bom Ah Júte o bola de fogo Tá bom Eu também derrubei esse Faltam poucos Izuni Faltam poucos Saruto Pega esses aqui Eu vou pegar os dois de lá Tá bom Então Vamos lá Beleza Shidori Shidori Já era Ah Pronto Eles tão lá embaixo Eles não vão incomodar a gente mais Agora você tenta achar as pessoas Hã? A gente tem que encontrar realmente as pessoas dessa vila Você viu que ela tá meio que, tipo, dominada? É, então Foi muito estranho Por causa desses caras Eles Parece que eles não conseguiam falar Vamos fazer o seguinte Você vai por ali que eu vou por aqui E a gente se encontra, tá bom? Daqui a pouquinho Daqui 15 minutos Tenta Tenta achar a pessoa, tá? Por favor Aí, Izuni Izuni Eles voltaram Dois voltaram aqui Rápido Rápido Tem dois aí Dois voltaram Eu não sei como eles fizeram isso Shidori é o máximo Ah, boa Izuni Tá, vamos lá Pronto Ah, meu Deus Eles tão voltando Eles tão me irritando Eles tão me irritando mesmo Ah, eu não vou me incomodar com esse cara não Vai Eu vou ir atrás de alguém Eu preciso encontrar alguma coisa O que tá acontecendo aqui nessa vila? Ai, cadê as pessoas dessa vila? Cadê tudo, meu? Tudo do deserto Ai, mais um Mais um deles Calma, calma, calma Radinha Não, 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 não Você Eu já vi você antes Não, não, por favor Não faz nada Você é o filho do Boruto, não é? Eu sou Você é o colecionador de Dojutsu Não, não, não Não faz nada Por favor Porque eu devia confiar em você Eu vi que você e o O Isone tá aqui, né? Sim, a gente tá aqui O que aconteceu com essa vila? Foi você, né? Foi você que fez isso com a vila Calma, calma Foi você Calma, calma, calma Eu tenho que te explicar tudo Antes que você faça alguma coisa Tá bom Tá bom Se eu não gostar de nada Algum gosto que você falou Eu vou te dar um razinga Por favor Desativa isso Eu vou ficar nervoso Você é nervoso? É Você não é uma pessoa super poderosa Porque você tá Nervoso com um razinguinha? É que eu não quero mais isso Como assim Você não quer mais isso? Eu vou te explicar Quando eu Consegui um olho universal Um olho que Consegui ajudar Juntar todos os dois juntos Ao mesmo tempo Eu fui atrás do seu pai E do seu Do seu avô também Eu lembro Você enfrentou eles É Mas, sei lá Eu acabei vendo Que não era isso Que eu queria, entendeu? O que? Você Você conseguiu Descobrir isso? Depois que eu Eu usei aquele olho Aquele olho conseguia ver Mais do que Que a minha alma, entendeu? Aquele olho conseguia ver tudo Aquilo universal Eu acabei vendo O que eu estava fazendo É Então você é uma pessoa Diferente agora É Tanto que você tá vendo Que eu não tô mais com aquele olho, né? É Mas você tá com todos os olhos Que você já roubou, né? É Esses aqui são meio Irreversíveis, entendeu? É Parece que tem um Teixeira no seu Nossa testa Tem outros tipos de olhos Fados pelo seu rosto Mas tá Onde você quer chegar com isso? Eu até vejo que você tá Com um raro em você Mas tudo bem Eu quero dizer, Saruto E Quando eu vi que eu tava errado Eu fugi da vila, entendeu? Eu deixei o clone meu Lutando com eles lá Mas eu fugi da vila Após isso Eu retirei o olho Que tava me fazendo Ver tudo também Mas eu ainda continuei Com o pensamento Que eu tava errado E o que? Após isso Meio que eu tive que me esconder Entendeu? Certo Você escondeu muito bem Porque eu nunca mais Vim falar de você É Tanto que faz Muitos anos, né? Passou muito tempo E o que aconteceu? Eu comecei a ter que ganhar dinheiro Isso Porque se eu me revelar O seu pai vai ficar furioso Vai vir atrás de mim E eliminar eu Então eu tenho que acabar Com a sua batalha royale É Se você é mais E aí? Como é que eu vou fazer? Vou viver como? Tem outras formas De você ganhar dinheiro Mas seu pai O meu pai Eu consigo falar com ele Ele não vai vir atrás de você Se eu for conversar com ele Mas você tem que ganhar dinheiro De outra forma Juro Não me fala Que você tá fazendo Igual antigamente Que as pessoas que perdiam Eram escravas das outras É isso mesmo E você dominou Essa vila Só pra isso? Desculpa É isso Eu só podia fazer isso É como se fosse um circo Só que diferente Entendeu? Ai meu Deus do céu Olha como você tá usando as pessoas Meu Deus do céu Tá Mas isso é Tá O que eu posso fazer Saruto? O que você me indica? Eu vou ter que Fazer igual meu avô Há muito tempo atrás Eu vou me inscrever Nessa batalha Eu vou batalhar contra Seus Sei lá Bonecos aí E vou derrotar E vou deixar todos livres Você realmente vai batalhar com isso? Contra todos de uma vez Posso colocar aqui então? Pode Só que Só me fala uma coisa Me fala que você não tem Algum sócio Mais poderoso que você Posso me dizer Que talvez eu tenha Ai meu Deus do céu Eu tô com muita vontade De te dar um razenga agora Sabia? Calma Eu já falei Eu não queria isso Mas é a única forma De viver Sem o seu pai Entendeu? Nem seu avô Tá bom Eu vou tentar ganhar isso E se eu ganhar Eu converso com você Sobre o negócio De ganhar dinheiro Tá bom? Tá Eu queria tanto viver Uma vida normal Tá Só me coloca nessa batalha Que amanhã eu vou batalhar Nesse negócio aí Tá Saruto Uzumaki Ou Uchiha Tanto faz O que você preferir Pode colocar os dois Pra eles ficarem mais com medo De um Uzumaki E um Uchiha de uma vez Saruto Uzumaki E um Uchiha Ok Pronto Quero ver o que eles vão achar de mim Tá bom Que horas começa? Bom Eu vou falar aqui Daqui a umas três horas Tá bom então Vou tirar um cochilinho aqui Já já eu acordo Pra batalhar Tá bom Tchau Renegado